Música Ok, já estamos de volta. Beijo pra todo mundo que tá acompanhando a TV UP, o programa neste momento. Quero já começar, essa semana é a última semana do ano, começar a desejar muitas alegrias pra todo mundo. Final do ano maravilhoso, muita, né, muito cuidado, quem vai viajar, cuidado nas estradas, cuidar se bebê não dirija. Tenha aqueles cuidadinhos básicos pra não estragar o final do ano, nem o seu, nem o de ninguém, né, responsabilidade. A gente tem o direito de fazer o que quiser na nossa vida, gente, eu sempre digo isso, inclusive pros meus filhos. Nós podemos fazer tudo, desde que temos responsabilidade com aquilo que vamos fazer, né. Então, muita responsabilidade, muito cuidado pra que tenhamos um final de ano supimpa, do jeito que a gente merece, tá certo? Cidinho Fonseca, eu só chamo, eu não sabia o seu sobrenome Cidinho. Vem pra cá, coisa linda, meu amigo querido. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. É assim, tipo assim, eu vou considerar que você veio pra falar da Mona Lisa, mas eu quero mostrar uma Mona Lisa ao vivo. Vamos mostrar, fazer ao vivo. Se não dá pra fazer aqui por causa do tempo, a gente vai ter que ir lá gravar no salão. Fazemos, fazemos sim. Mas eu quero mostrar isso ao vivo. E como dizem, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Vamos fazer, vamos fazer assim, vamos sortear uma Mona Lisa aqui. Ai, meu Deus. Vamos sortear e fazer ao vivo. Jura? Adoro. Sortear e fazer ao vivo. Já tem gente se colocando lá, ó. Minha filha, sorteio pros telespectadores. Ah, isso é muito bom. E sabe qual vai ser a campanha? É. A melhor cara de Vogue vai ganhar a Mona Lisa. Ah, não. Demais. Eu vou ganhar, gente. Mas você já fez. Eu não fiz Mona Lisa, eu fiz Brotox. É, então. É a parente da Mona Lisa. Ah, é? Você já é da família. Qual que é a diferença do Botox? A diferença é o Botox, ele é mais fraquinho do que a Mona Lisa, ou seja, a Mona Lisa dá durabilidade. Por ter finalizado com prancha, então você consegue ter até três meses de cabelo liso. E o Botox, por não finalizar com prancha, é só 30 dias. Tá, mas aí o cabelo mais crespo também, eu acho que o Botox não... ou não, o Botox... O Botox pra cabelo crespo seria um relaxamento. Um relaxamento. Dizia, digamos, um alongamento. Tá, porque o meu já é cordinha de violão por natureza. É o seu lindo. Não, não, não é nessas coisas todas, não. Mas daí fez o Botox, ele acentou mais, ele acabou com aquele frizzzinho e hidratou ele, é isso? É, o Botox, ele hidrata, sela, retira o frizz e lembrando, pode ser feito em moiro, não amarela. Ai, que beleza, o meu não amarelou. Então, hoje, você tá linda. Você é linda, mais que demais. Meu Deus, que coisa linda. Vamos falar da Mona Lisa, então? Vamos falar. Inclusive, acho que tem algumas fotos pra gente ver? Temos sim, temos sim. Tem produção, fotos pra gente ver? Vai passando? Então tá. Do antes e do depois, então a gente vai conversando aqui e o pessoal vai vendo alguns trabalhos que você já realizou lá no salão. São muitos trabalhos. Mas isso virou uma febre. Virou. Olha lá. Olha lá, Mona Lisa. Mona Lisa, Marta, na realidade foi uma brincadeira que nós estávamos fazendo no salão, né? Não é o nome científico da coisa. Não é o nome científico. O produto que é feito a Mona Lisa, ele é a base de tanino. Tanino, ele é, são polímeros vegetais extraídos da casca de uma árvore. É mesmo? É mesmo. Não tem nada de química lá naquela coisa? Nada de química, sem formol. Formol. Sai fumaça pro cabelo, está úmido, você coloca o calor do secador a 180 graus no cabelo, normal sair fumaça pro cabelo. Olha aquilo lá, gente. É milagre. É milagre. É de Deus, como é que você fala lá, gente. É de Deus. Recebo. Olha lá. É muito bom. Esse cabelo não era, não era, olha, olha isso aí, gente. Todos, todos, Marta. Lembrando que já foi enxaguado. A gente enxagua na hora, finaliza com uma escova viradinha as pontas, dá na realidade um acabamento nas pontas do cabelo, mas só seca. Tá, e quanto tempo demora, dura? Pode fazer de quanto em quanto tempo do caso? A Mona Lisa, por não ter formol, você pode fazer cada três meses. Só que a durabilidade, ela dura três meses se você usar uma linha de manutenção adequada pro cabelo. Certo. Não vou fazer Mona Lisa e chegar em casa e usar o shampoo Y, o creme X e a hidratação do H, não vai dar resultado. Tá, mas são produtos acessíveis. Isso, nós temos lá no salão o kit de manutenção Mona Lisa. Ah, é, você já tem o kit. Não é assim, na realidade nós compramos e revendemos, né? Mas agora nós já estamos trabalhando pra lançar o nosso kit Mona Lisa. Muito legal. E é verdade que você faz dez Mona Lisa por dia? Olha, Marta, esses dias nós trabalhamos até uma e meia da manhã. E nós fizemos dezesseis Mona Lisa. Olha que engraçada. É uma coisa assim, muitos não acreditavam. É o mesmo cabelo? Então agora nós estamos filmando. Filmando a cliente antes e filmando depois. Porque pelas fotos muitos falavam, ah, não é a mesma pessoa, né? Ou sei lá, dúvidas, né? Agora nós estamos filmando. Esses dias eu tava lá no Cidinho, gente, e aconteceu algo. Não foi com a Mona Lisa, não. A mulher ela foi ficar loira. A cliente. Quando ele terminou o loiro, foi muito. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Sei lá se ela permitisse, se você tivesse saindo vídeo pra mostrar. Mas tudo bem. Tem o vídeo fez. Tem. Ela terminou, Silvinha, daí ela foi pro espelho. Porque primeiro que eles não deixam a gente ficar olhando o espelho. Só assim, ó. Eu fico louca pra virar. Nós fazemos o trabalho de costas pro espelho. Aí a mulher foi pro espelho. Ah! Gente! Que isso? Eu tô linda demais? Que cabelo... Não, eu não tô fazendo muito. Ela fazia mais. Foi muito lindo aquilo, né? Essa cliente foi até engraçada. Ela chegou no salão e falou assim, eu quero meu cabelo loiro, só que eu não consegui ainda. Eu falei, ah, muitas vezes o loiro não é todo cabelo que fica loiro da noite pro dia. É verdade. Na mesma hora, tem um tratamento, é um processo demorado por ser química, né? Depende da cor que ele está, né? Depende da cor que ele esteja. Cada cabelo abre um tanto de tons. Mas o dela foi assim, uh, 40 minutos tava loira. No que nós terminamos, finalizamos, enxagamos, viramos ela. Nossa, ela fez cara de vogue. Não, ela fez demais. Ela pulou. Disse que o marido dela ia adorar aquele dia. Ela ficou linda. Ela falou até uma coisa que ia acontecer com ela e o esposo depois daquilo. Ai, nem te conta. Ela foi um luxo, eu adorei aquilo. Mas é muito bom. Deixa eu agora te perguntar sobre a Monalisa. Não tem problema de agredir o cabelo, de quebrar, não corre esse risco? Não, não, não. Porque assim, a Monalisa, por ser sem formol extraído de produtos vegetais, ou seja, casca da árvore, ele não tem química nenhuma. Então ele é orgânico. Ou seja, pode fazer até gestante e criança acima de 9 anos. Nós temos Monalisa Kids também. Olha que coisa. Tem as clientes, crianças, que vão lá, fazemos sem problema nenhum. Que coisa boa. Gestante, Marta, a gente sempre pede uma autorização do médico. Se você quer fazer um negócio mais confiante, ficar mais tranquila, falar com o médico. Mas qualquer médico, se quiser, entra em contato com a gente. Nós temos a composição, tudo explicando qual que são os compostos. Daí pode fazer em qualquer período da gestação? Acima do quinto mês. Ah, acima do quinto mês. Depois do quinto mês. Depois do quinto mês. Certo. E é um sucesso, gente. Eles têm um diferencial, inclusive, eles estão atendendo agora, nessa época de correria de final do ano, até... Uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã. Olha que coisa. Pra quem trabalha durante o dia, né? O comércio funcionou até pouco tempo, até 10 horas da noite. Pessoal que saía e corria lá pro Cidinho pra ficar linda. E o mais importante, Marta, pra nós, que somos cabeleireiros, é assim, nós não fazemos milagre. Claro. Mas tentamos fazer o máximo pra deixar a mulher sair do salão feliz. Que graças a Deus, como diz, nem Jesus agradou todo mundo. Mas é tão bom quando você vê uma cliente igual essa, nós estamos falando, sair satisfeita do salão. Porque muitas vezes você vai no salão, você tá com depressão, você tá triste, tá com problemas, né? Lá nós temos a equipe preparada pra isso. Você é minha cliente, você sabe disso, os meninos são animados lá. Nós queremos sempre fazer o melhor. Com toda certeza. São animados, tem um cafezinho gostoso. Se você quer agendar um horário com o Cidinho, vai passar aí no seu vídeo agora o telefone lá do Cidus Hair. Tá? Então, você vai ser muito bem atendida lá sempre, sempre, sempre. Além de você ficar mais bonita, você ainda vai sair lá leve, porque se diverte muito com eles. As gracinhas mesmo. A Monalisa é um dos sucessos do salão do Cidinho, mas ele é famoso também por conta dos loiros que ele faz, né? Tem uns loiros lá que, pra quem é corajosa, arrojada, que tem coragem de se jogar e falar... Se jogar, tô loira. É, porque tem aquela, eu quero, mas não quero, né? Daí ele vai... Pra quem não gosta de cortar também, tem muita gente que reclama do cabeleireiro. O cabelo que vai lá, manda cortar dois dedos, o cabeleireiro, o Cidinho, ele tira menos do que você pede. Né? Já não é daquele cabeleireiro que adora. O engraçado é assim, porque você vai cortar o cabelo, você... Tem cliente que chega no salão e fala, eu quero mudar, mas eu quero tirar as pontas. Não tem como você fazer um corte lá nas suas pontas. Mas tem como você mudar sem cortar um palmo, dois palmos, né? É, mas graças a Deus, Monalisa é sucesso. Quanto tempo que demora uma Monalisa? Pra fazer? Dependendo do cabelo. Tem cabelo que abre a cutícula mais rápido, tem cabelo que sela mais fácil na hora de estiver passando a chapinha, pranchando. Mas em média, de duas horas e meia a três horas. Tá, um cabelo que tem Monalisa, pode fazer mecha, pintar essas coisas? Tranquilo. Tranquilo. Só que nós aconselhamos fazer a mecha antes da Monalisa. Porque o descolorante, ele abre a cutícula, né? Tira toda a cor do cabelo, carbocisteína, serizina, e a Monalisa vem, repõe tudo, sela, fecha, dá brilho e não amarela. Que é ótimo, né? É maravilhoso. E tem o tal do pretinho lá também, gente. E tem o pretinho, o pretinho é maravilhoso. O pretinho, cada 15 dias você tem que ir lá passar o pretinho do Cidinho. Você chega no pretinho? Eu gosto. Adoro. Eu gosto porque tira o amarelado do cabelo. Aliás, não deixa, quando você começa a usar o pretinho, ele não fica mais muito amarelo, né? Não, não. Então, cada 15 dias, 20 dias, dá uma passadinha, porque não é aconselhável fazer em casa, porque a gente mancha. Então, tem o pretinho lá. Nós temos um segredinho pra passar o pretinho, porque muitas vezes... O pretinho, pra quem não conhece, é o Magic Color, o Color Charm. É um tonalizante. Mas muitas vezes as pessoas compram e passam em casa, aí fica roxo, fica verde, fica preto. Mas nós temos um segredinho lá no salão, só não ser certo. Tá certo, meu queridinho. Você não vai embora, não? Não. Fica aqui, mamboquinha, que eu vou chamar a minha amiga Faride daqui a pouco, que vai falar sobre hipnose. Eu adoro. Você gosta dessas coisas? Você acha que você hipnotizar? Você deixa? Eu topo. Ai, Faride, você não anda no vidro pra gente? Só não pode deixar arrancar a roupa, porque eu sou feia, eu sou magrinha. Ninguém vai arrancar a sua roupa. Você não anda no vidro, se ela mandar? Não, não, nunca. Ela mostrou pra mim ali os vidros. Não, nunca, jamais. Nem furar a tua mão? Deus, me lido. Ai, ele é medroso. Eu gostei que ela tem um negócio lá pra você quem tem trauma de dentista, né? Filho do céu, eu tô com 16 panelas aqui na boca pra arrumar, mas tenho medo. Eu preciso disso. Tira o nome, tira então o medo dele, tira. Você tira, Faride? Então você vai ficar aqui, a Faride vai participar do programa daqui a pouquinho e vai hipnotizar você. Combinado? Combinado. Combinado. Combinado, dia seu amor. Então tá. Vai lá, mas não vai embora. Fica aí. Beijo. Beijo. Vai lá. Gente, olha, acessa aí a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube. Acesse lá youtube.com.br, programa Marta Costa, tudo junto com as iniciais maiúsculas. Todos os programas estão lá desde o início, três anos atrás, até os mais novos. Este programa, por exemplo, tá indo no ar agora. Amanhã, provavelmente, ele já vai estar lá, tá? Então você que viu, quer ver de novo, você que não assistiu, mas quer ver, é só acessar e você vai ter, né, acesso a todo o programa, tá passando lá na sua telinha, o YouTube, né, o nosso canal aí, ó. Para quem não acessou, quando entra, né, Fabinho, tem meu vídeo ainda, Fabinho, vocês tiraram? Eles cortam eu, gente, nem parece que eu sou a apresentadora do programa. Eles cortam, eles colocam a foto minha feia. O Fábio, ele me boicota. Quando eu tô vesga, ele coloca, ele fala assim, essa é a sua melhor foto. Eu falo, só se for pra você, Jacaré, né, porque... Agora, quando eu sento, mostra a perninha, que a perninha fica bonita, eles não colocam. Agora, se aparecer a celulite, é a primeira da página. Querem me derrubar. Vem cá, visita. Vem cá um pouquinho. Vai aparecer na televisão. Vem dar um beijo em mim. Meu amor. Minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, amor. Tá passeando de noite, hein? Vem cá, Angélica. Grávida, linda. Quero me ver. Prestigiar o comércio. Que bom, que delícia. Obrigada pela visita, tá? Fica aí um pouquinho, que já eu falo com vocês. Pessoal de Itapejara, Joia Rara, Itapejara, continua? Soda. Tem até um cara que vai pro Big Brother. Ele vai fazer a entrevista. Ele é cabeleireiro lá, Cidinho. O cabeleireiro lá de Itapejara, ele vai... Hã? Não entendi. Tá hipnotizando ele ali já? Não, tem que ser ouvido, gente. Vou pro intervalinho, né, Silvinha? Vou pro intervalo e eu volto então com a Farid. Ainda tem o Luiz Fernando com as notícias dos famosos. O programa tá recheado. Segunda-feira tá boa pra Dedé. Já 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 eu volto. Eu não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza... Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto